A doméstica, o dia vem, a noite fria é hora de deitar Agora os gatos começam a caçar, é hora que os ratos vão se alimentar Nos becos sombrios com o resto, nos chãos urubus caniceiros que vão por toda a cidade preta A vida está apenas começando e bem mal, Deus não tem religião Vai sim se recompor e ser o que dá pra ser Em seu olhar dá pra se ver Tudo aqui tem explicação, mas a gente não é capaz de entender Nem precisa tentar resolver O melhor que há é esperar e ver o sol nascer lá no céu E não há Eu sou ao vivo, bem-vindo aqui dentro A gente está ao vivo com a Ópera da Cidade Preta Espera lá, é um pedacinho da Ópera da Cidade Preta É isso mesmo Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença Essa música traz um pouquinho da Ópera da Cidade Preta, é isso? Na verdade, essa música foi onde tudo começou A gente compõe pra Ópera já faz uns seis anos, mais ou menos Eu e outro cara, que é o Bruno de Souza Ele faz as letras e eu faço as melodias E a Ópera nasceu assim por acaso Por um conjunto de afinidades que a gente tinha e de pensamento E só agora, depois de seis anos, a gente conseguiu fazer ela Montar uma peça teatral da Ópera Que antes era só mesmo a parte musical Depois que veio a concepção de teatro, de musical e tudo Eu achei super interessante Claro que essas coisas só acontecem na noite fora do eixo Que acontece no New York Pub Hoje, hoje, dá tempo de você Eles estão com horário novo a partir das dez horas da noite Porque vai ter muita coisa lá, né? Muita coisa Então, se não começar mais cedo, na sexta-feira ninguém trabalha mais Tem que ser mais cedo Pois é, então o Renan me ligou, o Pedrinho me ligou Um beijo pros meninos do Coletivo Corrente Cultural Colocaram, ó, avisa que é mais cedo Que tá a fim de coisas E a Ópera da Cidade Preta é uma das atrações de hoje É da noite fora do eixo No Coletivo Corrente Cultural, que acontece no New York Eu achei interessante exatamente essa mistura Porque a noite fora do eixo traz tudo isso Traz a mistura das esquetes teatrais Com as bandas de música, com o varal de poesia É uma noite super diferenciada É coisa fora do eixo mesmo É uma delícia Se você nunca foi, vale a pena participar E vocês trouxeram tudo isso junto na banda Junto na banda Então, onde vocês são, Renan? Da onde é a Ópera? O pessoal da música é mais da cidade de Posto Fundo Que é a cidade ali onde eu nasci, onde o Bruno nasceu E tem uma grande parte dos atores que estão no elenco que são de Alfenas E a galera que tá vindo pra cá, é isso? Não, então, hoje no New York não vai ser a peça completa Vai ser só a banda, só a parte musical Até porque lá não tem espaço pra comportar todo mundo Que legal, então vocês tem dois trabalhos O musical e o musical com o teatro É, isso aí Que bacana Você tem o Facebook pra gente postar? Tem, tem sim Com contatos? É, vou passar o canal no YouTube também Por favor, vamos postar do pessoal Porque é super interessante até pra você ver Aliás, deixa eu te dar um gostinho Sandrinho, solta umas imagens aí do YouTube Pro pessoal ver do que é que a gente tá falando Será que a gente tá aqui assim com a pontinha da ópera? É, não dá pra ter noção do tudo Vamos mostrar o tamanho aí da banda, do pessoal do teatro Que compõe a família aí da Ópera da Cidade Preta Olha as imagens O que é que a gente tá falando Que é que a gente tá falando Que se pensa o que é que a gente tá falando Mas a gente se eu ganha pouco E você ama ele Não me paga mais pra te encomendo Mas não asso se quiser Ele ganha do seu coração Segura a cidade de mulher E um instante funcionante Ela vai, eu sei que... Hum, deu vontade de assistir mais? Tá no YouTube aí, só mande a... No YouTube Você conecta a gente, mas já tá colocando aí Qual o nome do canal no YouTube, né? É, www.youtube.com.br Ópera da Cidade Preta O nome mesmo, a Ópera da... E por que esse nome? É porque assim... Eu fui super curiosa com o nome de vocês O sentido da Ópera É uma história conceitual que a gente criou Então a história é uma menina Que foi abandonada muito cedo Certo Na vida pela mãe Pelas coisas que aconteceram E ela teve que se virar muito Muito desde nova na vida sozinha Então ela entra Ela adentra a Cidade Preta Que na verdade é a vida da noite Então ela tem que se passar por prostituta Pra conseguir ganhar a vida Então a história ocorre nesse meio No meio da noite Ali no... Que bacana No submundo mesmo, entendeu? Tudo isso tem música Tudo isso tem música Cada música é uma parte contada da história Que bacana É uma sequência Muito bom E a primeira vez que vocês se apresentam assim em Poços? Então, aqui em Poços é É a primeira vez? A estreia nossa foi no dia 14 de junho agora No Teatro Municipal de Alfenas A casa lotou Foram 200 pessoas sentadas E ficaram mais umas 300 do lado de fora Querendo entrar Puxa vida Olha aí que legal Então olha você que tá em casa Não perde a oportunidade Na casa lotada lá em Alfenas De assistir e curtir Hoje um som aí com os meninos Da Ópera da Cidade Preta Muito bacana as músicas E vocês compõem assim Qual é o estilo? O que vocês buscam nessas composições? A gente não tem um estilo muito preso não Sabe assim O que sai, o que vem A inspiração que chega A gente grava e põe no papel Na verdade eu faço as melodias Gravo na casa do Bruno de Souza E ele vai e põe as letras E os arranjos finais E a gente vai e faz a junção da música Que legal É bem legal Vamos escutar mais uma? Vamos sim Vamos fazer mais uma? Vamos escutar mais uma pra você ver Aquele esquenta pra hoje Pro Noite Fora do Eixo Lá no New York Pobre Olha só Atenção Começa no horário novo A partir de 10 horas Tá dado o recado, viu meninos 10 horas Você já lá pra curtir Vamos fazer a música? Bora lá Pode ir, Denis Manda ver Eu vou tocar uma música instrumental Aqui agora Que faz parte também da peça Então eu sugiro que aumente o som Porque música instrumental É sempre bom a gente Escutar e curtir Vamos lá Chama selvageria a música E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.